Olhou pra área, caiu, costurou, levantamento, feito o desvio pro gol! André Luiz faz a defesa! Primeiro lance de perigo, Curitiba com 1 e 30, chega ameaçando o gol do Cascavel, Rafa. É, e detalhe pro Bruno Gomes, dentro da área desde o início do jogo, né? Teoricamente é o volante de distribuição, mas tá ali preenchendo a área. O André Luiz fez defesas importantes logo após 1 a 0 no jogo da ida também. O Curitiba reagiu bem até aos minutos seguintes a 1 a 0. Em cobrança, o desvio pro gol! Pra fora! Justamente o Bruno Viana descolou da marcação, cabeceou, ela saiu. Curitiba chega assustando duas vezes no comecinho do jogo, Rafael. Duas vezes pelo alto, né? E o meu destaque é o Bruno Gomes chegando à área, agora o Bruno Viana, zagueiro, aproveitando a bola parada. Hoje a gente deve ver bastante do Kusevich iniciando a saída de bola. Vem o Robson com ela, arriscou pro gol! Ela sai! Tem acontecido muito no futebol brasileiro principalmente, né? Mas em todas as partes aí, Rafa. O goleiro faz uma boa defesa e cai. Defesaça, defesaça, segundo a boa participação do André Luiz, já foi destaque no jogo da ida. Agora, esse erro do Cascavel saindo vai na contramão de tudo que o time planeja pro jogo. Não partiu, não. Ele só ameaçou. Quem vem é o Vitor Luiz, bateu pro gol! André! Lembrando da sua defesa, né? Permitir que o Pinho subisse. Estamos vendo a cobrança. Se fosse um pouquinho mais rápido na batida, o Vitor Luiz talvez estivesse surpreendido, porque o Jaci, ele se enganou, né? Na hora do chute, o Bruno Gomes ameaçou e ele pulou. É, e o próprio goleiro, né? Precisa ser rápido pra reagir nessa passada lá. Aliás, esse é o Nathanael, cruzou na boca do gol! Segura! Endereço, hein? Rodrigo Pinho cabeceou pro chão. André Luiz sempre bem posicionado. É, o Nathanael que muitas vezes é questionado exatamente pela falta de precisão nos cruzamentos, agora achou um ótimo cruzamento. E é a quarta vez, né? A quarta... Levantamento pra grande área, passou pro gol! Ela vai pra fora! Rodrigo Pinho de novo! Mais um cabeceio dele que toma destino do gol. Essa foi pela linha de fundo, Rafa. É, é impressionante o volume de finalizações do Coritiba em 18 minutos, né? Aí tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom pro torcedor do Coritiba é que a produção é muito alta. Em 18 minutos são pelo menos cinco cruzamentos que terminam. Cutucou na área, Pinho protegeu, fintou, Rodrigo Pinho! Pra fora! Mais uma chegada do Coritiba, Rodrigo Pinho! Que belo drible, hein? Tirou pra dançar ali o Rafael. Dá uma olhada. Como ele escapa e bate cruzado. André Luiz dessa vez tinha pouco a fazer, né? Só torcendo. Vitor Luiz bateu em cima da barreira. Bruno pro gol! André Luiz! Olha a sobra, Robson botou lá dentro. Chega pra... E que chute pegou o Bruno. Bruno Gomes, olha aí! Além do tapinha do André, a bola ainda pejou o poste Rafael Oliveira. É, mais uma defesa, né? O André Luiz é o grande personagem desse primeiro tempo, que é um primeiro tempo de um bombardeio, né? O Coritiba criou muitas chances nesse primeiro tempo e o 0x0... Chegando, demora, agora chega o Wagner pra cima dele. Bruno bateu! André Luiz sem certo! E a gente tá revendo o chute do Bruno Gomes. Acho que não tem muita discussão, né, Rafa? O André Luiz é o destaque do primeiro tempo, mas... Tá comandando no centro. Tá bem posicionado também o William. Levantamento feito. O William faz o corte, o desfio! Ela vai pra fora! O William errou o cabeceio, o que facilitou a vida do Bruno Viana, que talvez não esperasse, né? Ela veio de surpresa. Dá uma olhada aí, ó. Ele cabeceia a bola hispana, só que aí o Bruno já não tava em cidade. Com menos chegadas, menos abafa do Coritiba nesse início do segundo tempo. Bem cruzamento nas mãos do André Luiz. Foi um chute, né? Foi uma tentativa ali pela esquerda. Kusevich olhou pra área, meteu o cruzamento, o desvio! André Luiz! De novo ele! Sensacional! Como um réptil voou na bola, deu um tapa! Aliás, o réptil tem tudo a ver com a cobra, né? Rodrigo Pinho foi quem cabeceou. Muita agilidade do André Luiz, hein? Réptil esvoa. Antônio Oliveira com ou sem a vaga, hein? Cruzamento feito, desvio pro gol! André Luiz! É um paredão no gol! Arrancar, conduzir, trazer de fora pra dentro, buscar o chute. É a jogada do Caio. E no jogo são pouquíssimos os momentos em que os pontas estão tendo essa opção. Contra-ataque, o Robson tá partindo por dentro, a bola é nele. Toque de letra, Rodrigo Pinho ajeitou, bateu, colocada! Ela vai pra fora! Mas foi o primeiro contra-ataque, com cara de contra-ataque, com o Cascavel em cima, hein, Rafa? Olha aí! Pois é, o Cascavel não tem conseguido ficar com a bola e nem tem saído pro jogo, pra contra-atacar. Agora tava com o campo mais aberto e aí o Manga apareceu, pra puxar o contra-ataque, encontrar o Robson. O Pinho tentou essa batida de fora. Uma boa triângulo. O Branca conhece, né? É o Alex. Olha que belo passe na ponta, vem cruzamento pra trás. Pinho na trave! Andrei direto pra fora! Na trave a bola de Rodrigo Pinho para o Coritiba. Você revê um belo passe em profundidade. O artilheiro cabeceou, ela beijou o poste. Não entra a bola do coxa, o Cascavel tá protegido, Rafa. E o passe do Vitor Luiz, né? O Pinho fez quase tudo certo, não faltou o gol, né? Os três fizeram tudo certo, né? O Andrei e o Vitor... Lisieiro, primeira dele, descola o passe. Aleph Manga, cruzamento, feito o desvio pro gol! André Luiz! O matefez espetacular do goleiro da Serpente! Dá uma olhada no grau de dificuldade nesse tapa. Ele voa, a bola desviou, ele dá um tapa na bola e evita o gol. Vitor Luiz, Manga, ainda ele, Aleph Manga, cruzou na boca do gol, André Luiz! O ataque se desorganizou, era inevitável, era um risco que tinha que correr também. O segundo tempo é inferior ao primeiro, mas ainda assim a gente tá ali martelando, né? Criando, não é por falta de iniciativa, de vontade, de disposição. O segundo com o Daniel, Andrei, tentou cruzamento lá dentro, toque André Luiz de novo! Impressionante! O que pegou o André Luiz hoje? Olha, essa é uma jornada pra ele pegar todos esses lances e colocar... Buscou aqui o Bruno Gomes, rolou pra trás, vem Lisieiro pro gol, André Luiz! É a jornada de uma vida! Uma defesa espetacular! André Luiz, a bola desviou no meio do caminho, dá uma olhada! Ele dá um tapa de fazer inveja a Gordon Banks! É a jornada de uma vida, Rafael Oliveira!